Ela disse que é perigosa, disse que chama a atenção Diz que porta de quadrada, de fuzil e de oitão Ela é de Unipagicenta 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 Ela é de Unipagicenta Ela é de Unipagicenta Ela é de Unipagicenta Na ponte da minha quarenta Juremagicenta 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 Na ponte da minha quarenta No meio do suarezão Tá rolando a facção As novinha que fecha com ponte, fecha com coroa É nóis então No meio do suarezão Tá rolando uma pt Vai na pt, 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 vai na pt Vai na pt, 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 vai na pt Vai na pt, vai na pt, vai na pt, vai na pt Vai na pt, vai na pt, vai na pt, vai na pt, vai na pt Ela diz que fez algum bonde, fechou com o brava, é doido tal Ela diz que é perigosa, diz que já bate salvo Diz que volta de quadrada, de fuzil e de outro Ela é furebata e seda, furebata e seda Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver, furebata e seda Vá e tal, tá rolando, merda, pate, pate, pate Paredão, tá rolando as bagas As lovinha que fez, acabou o bando, fez agora, eu era doido tal Medim, do paredão, tá rolando, merda, pate, pate Pira, pate, 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 pate Pira, pate, 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 pate Pira, pate, pate, pate Pira, pate, pate, pate E aí E aí E aí Tchau, tchau.